Que merda é essa? Fala GoFran, sejam bem-vindos ao meu canal e aqui quem eu falo é o Deadpool Bom, e aí? Como estão? Beleza? Pensaram que eu ficar sem mim? Bom, eu voltei para fazer as gameplays e agora eu sou todinho das play Eu esteve um tempinho ocupado, mas eu voltei Eu voltei aqui com força, meu gato está aqui do lado E só para mencionar que eu vou começar o jogo um pouco fora da última vez que eu parei Porque meu gato apertou os botões aqui no teclado, ele está dormindo aqui Ele decidiu, ah, vou atazanar o filho da puta aqui E aí aconteceu que ele travou a porra do action e eu perdi a parte da gravação E estou vindo gravar dessa parte aqui, basicamente não aconteceu nada Eu consegui pegar os índices ali, atravessei um portão de ferro ali E os androids estão putos andando por todo canto Nada demais, não dei tiro em ninguém, não fiz nada na merda nenhuma Aprendi a fazer um item que mobiliza androids Oh, não me diga, não me diga Então, vamos continuar Ah, eu parei, de onde que eu parei foi aqui, ó Parei aqui mesmo Quer vir para cá? Não tem nada, não tem nada Só vou catar uns itens aqui Beleza, eu catei uns itens aqui Catei e não aconteceu nada Aí eu entrei na ventilação Opa, peraí que isso aqui eu não catei não Eu catei Ah, não O sininizador eu estou cheio demais Sai De novo não De novo não Bichando, filho da puta Sai daqui Sai daqui Desgraça Eu não sei 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 Relaxa aí, filho da puta Talvez ele saiba o que o Apollo está fazendo Marco Apollo Vamos lá A hora que dê tudo certo agora Porque foi aqui que travou mais ou menos Foi aqui mais ou menos que travou Ok, não tem nada Não mudou nada O que é isso? Opa, beleza, peguei tudo O que é que temos aqui? Ah, aqui tem um android Eu acho que é android É, é android, né? É o peçoinha, é o peçoinha Tanto faz Vamos restaurar a energia? De nada Agora tem que voltar tudo Abre, abre Não vou passar por ali não, vocês são doidos Vou passar pela ventilação e vou voltar tudo pela ventilação Eu tenho que ir pra onde agora? Tá, beleza Vai ter cara pra enfrentar? Vai ter Então vamos Vamos enfrentar logo os filhos da puta Se me atirar, atira em você, hein? Que merda é essa? Vocês estão vendo? Olha, olha, olha O que aconteceu? Tá vendo? Essa porta abre normalmente Tá Encontra uma maneira de voltar a agência Ela tem que vir pra cá Nossa, mano Ai, android O que é que você quer, playboy? O que é que você quer? Quer me encarar? Quer me encarar? Filho da puta Toma Toma outro Desgraçado Joguei? Opa É tiro, é tiro Quem tem todos os tiros? Viva o bug Mano, adianta que estão vendo os tiros Eu não tô enxergando Será que eu meto o brilho da câmera? Peraí, vou meter o brilho do jogo É, galera Já vi Ah, filho da puta Acertou Já vi de ele ver o tiro Já vi, já vi, já vi Peraí, peguei tudo de você? Ô, Zeruelo Eu quero meus itens Por favor O que é que estão nos itens? Aí, ele Babaca Tem bala? Escopeta, meu Meu Eu, meu Meu véi Não quero escopeta não, meu Eu quero bala de pistola Eu sou Eu sou o cara da pistola Porra Caraca, mano Tô até sem graça aqui Não tô falando bosta Bosta eu sempre falei Caralho, mano O que me aconteceu aqui? Ah, caralho. Eita, vamos lá. Escopeta. Quer que eu use escopeta? Vamos usar escopeta, então. Tem alguma coisa aí, tio? Missão de revolver. Opa, beleza. Tá, não dá pra passar pra lá, certamente, porque a bicha não pula, tá, gente? Opa, não dá pra carregar lança-chama. Vou carregar lança-chama. Beleza. Não tem que ir pra cá? Não, tem que ir pra cá. Vamos agachar aqui. Sarrateiramente. Não tem nada de errado, não, bicho. Fica aí no teu canto que eu fico no meu. O que você quer? Já falei pra você ficar no teu canto e eu fico no meu. Vagabundo. Vai ser grande aqui. Não, não é grande não, bicho. Vamos. Não vou. Olha, eu tô armado e não tenho a desa... Filho da puta. Tá, agora é o que eu vou, hein? Mano, eu vou tacar meu foda-se aqui, mano. Eu vou gastar muita bala? Vou gastar bala, sim. Ômega? Por favor, aguarde mais modificações. E aí, caralho? Matou o Wades. Matou o Wades. E aí? Mano. Não sei o que, Ilua. Não, 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 não. Meu, iá, iá, iá. Desculpa. Boa. Boa. Boa 바tail. Boa, saí. Usar medkit Pô bicha Beleza, usei um Usa outro Beleza Morreu? Morreu Não tem truza nenhum aqui não Cadê meu Aqui meu revolver Já tá todo Já tá todo coisado Só um estante Pra cá tá aqui Injeção Tá até uma porta aqui Beleza Vou salvar aqui Salvei Salvo Deixa eu ver Medkit Tá bom Nossa mano Vou fazer muito medkit Vou fazer bastante medkit aqui Pra não passar sufoco Vai, clica aí Beleza, medkit Beleza Vou fazer só dois Se eu falei que ia fazer bastante Mas eu menti Muitas vezes Ela tem que ir pra cá Mel Eu tinha que ir pra cá Mel Calma aí Gato Sarei Sarei sendo multidão Se tá bem Enfim Viu Eu não vou mostrar pra vocês Meu gato Ele é muito feio Pra aparecer no vídeo Temos erro Olha pra cá Será que ignorou ele? Será que ignorou ele? Nada Tô brincando de fica esconde Você me achou Já perdi Vai embora Segurançação e desativação Isso pode entender O que constrói Combate A pessoa Fixam O futuro De todos Nós precisamos Ter uma conversa Sobre Conversa com o meu amiguinho aqui Bobaca Tem mais alguém pra conversar? Ninguém? Nice Deixa eu ver o que temos aqui Aqui nós temos um buraco Não tem nada não Não interessa também não Vou fazer direito o objetivo O objetivo me manda vir pra cá Puta que pariu Mais alguém? Vai conversar? Ninguém? Ótimo Se você botar uma patinha aqui Você vai ver Você vai ver Eu tô te avisando Bota uma patinha aqui Pra você ver só E eu tô meio coisado aqui Vai pro chão Vai pro chão Vai pro chão Caralho Pelo menos me deu combustível Olha Eu tô tendo triste assim Caralho Eu tenho um susto aqui Arrepeio foi o rabo tudinho Esse cabelo do rabo Foi o dedo Vai casa o caralho Já Meu Deus do céu Eu tava mó de boa aqui Andando Não vi Bicho do filho da puta Aí Do chão Cadê? Ah tá Peraí Abrindo a ventilação Agora eu vou sair Tô quase pertinho Que isso mano Olha o susto que eu tomei aqui Tem salve aqui? Tem um salve logo ali Então vou tentar pegar Todas as vezes que eu puder aqui Antes de dar o salve Por foda Eu vou tentar pegar E não tem nada pra pegar Caralho Olha só Que coisa mais linda Viu pai do céu Não vou ouvir nada Olha só mano Caraca Que foda Que que tá aí Tá Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos ver se tem algo Pra fazer aqui nesse Sevastolink E o guio Sevastolink Apreendido Munição Tesoura Plasma Caraca Tesoura Plasma Caixa preta Relógio Carteira Suspeita Caixa Tesoura Plasma Nível 3 Hum Esse aí eu vou querer Serviço Não tem nem o serviço Mas eu vou querer isso aí Pronto Tô aqui Vamos ver se tem alguma coisa Pra catar novamente Se tiver algo pra catar Isso certo Mano Aqui não era Jala dos malucos Caralho Mano Vim aqui pros carinhas Aqui os carinhas Deu Tá tudo no Aqui que eu peguei O primeiro plasma Aqui Aqui que eu peguei Será que tem algum Involuído aí Tem algum plasma Involuído aí Sim Temos aqui Oh meu amigo Meu amigo Tu estás muy malo Tu estás muy malo Vamos salvando aqui Bom pessoal Esse vídeo vai acabar por aqui Sim Ele já deu um bom tempinho Deu 21 minutos Até Com a parte que eu cortei Deu muito mal Poxa Tá calmo O jogo Tá calmo demais Tá calmo demais Tá calmo demais Agora que eu tô maquinado Aqui Tá calmo Mano Só no ligeirinho Dando tiro pra lá Dando tiro pra cá O alien foi pra casa Do caralho Bom Mas eu sei que O jogo não vai acabar assim O jogo não vai acabar assim Senão o jogo seria uma bosta E tanta gente falou bem dele Que não tem como Esse cara Acabar assim Se você gostou Dê aquele like Compartilha com os amigos Pra poder me dar Aquela ajudinha Aquela Me ajude Por favor Me ajude Eu tô pedindo pra você Me ajude Ative o sininho Pra coisar ali As paradas Lá Sempre curta aí Compartilha Essa bagaça ali Nossa Se você não é inscrito Se inscreva Pra te convencer Eu vou mostrar O feio do meu gato Olha só Um gato muito feioso Meu gato feioso Sabe o que ele tá falando Se inscreve no canal É Então vamos Se inscrever no canal Se inscreve no canal É melhor que a boca Se eu parei de falar Valeu Falou Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Obrigado.